Neste vídeo de hoje, você vai ver 8 remédios caseiros simples para tratar pedras nos rins. Mas se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu joinha, então bora para o vídeo. Pedras nos rins são depósitos duros que podem ser rastreados em qualquer lugar da estrutura urinária, desde a bexiga urinária até os rins. Eles podem ser enquadrados devido a muitas variáveis, mas os problemas hereditários e a quantidade de líquidos que você bebe afetam diretamente as chances de ter pedras nos rins. Embora possam ser tratados com medicamentos orais na maior parte do tempo, pode-se mudar as propensões específicas e mudar o regime alimentar para tentar resolver a questão dos cálculos renais normalmente. Aqui estão algumas soluções caseiras para aliviar as pedras nos rins. 1. Água ou ressecamento é uma das principais fontes de pedras nos rins. Menos água pensa a urina e permite a mistura de numerosos minerais e sais. Bebendo mais água, pelo menos oito copos garantem a hidratação do corpo e até ajudam a diminuir o desenvolvimento de pedras nos rins. 2. Vinagre de sidra de maçã. O vinagre de suco de maçã contém extrato cítrico que auxilia na dissolução de cálculos renais pesados em cálcio. A criação é feita misturando um pouco de vinagre de suco de maçã em um copo de água e pode ser ingerido antes do jantar. Muitos indivíduos dependem disso como a solução caseira para pedras nos rins. Da mesma forma, leia seis vantagens médicas do vinagre de suco de maçã. 3. Suco de limão. O citrato é responsável pela quebra de cálculos renais colocados de lado com parcelas de cálcio. O suco de limão tem um citrato abundante, o que o torna uma solução doméstica decente para pedras nos rins. Ter suco de limão com água morna em um estômago vazio é extremamente valioso. Ter suco de limão regular é melhor, pois as variantes do recipiente têm mais açúcares, o que aumenta os cálculos renais. 4. Manjericão. O manjericão ou tucse tem altas medidas de corrosivo ácido, mais uma parte que auxilia na desintegração de pedras nos rins à base de cálcio. As folhas de manjericão são conhecidas por ajustarem o corrosivo úrico. Alguns até aceitam que ter suco de manjericão acabará removendo as pedras nos rins. Peruse mais sobre as vantagens médicas do tucse, manjericão. 5. Suco de romã. Esta é outra cura caseira que muitos indivíduos garantem. Ter um copo de romã e espremer consistentemente pode fazer algumas coisas incríveis para seus cálculos renais. As propriedades adstringentes da romã tornam-na uma cura ideal. 6. Feijão para os rins. Semelhantes ao que parecem com seu homônimo, os feijões renais são remunerados no caso de ter a questão das pedras nos rins. Eles são abundantes em magnésio, um mineral que auxilia no manejo de pedras nos rins. Aqueça os feijões até que eles sejam delicados e utilize a água como estoque. 7. Aipo. O aipo se assemelha à mistura de vida no que diz respeito às pedras nos rins. Ele ajuda no rendimento do xixi expandido e é um super alimento no que diz respeito ao bem-estar dos rins. Você pode tê-lo em sua sopa ou mistura-lo com seu suco. Sementes de aipo, sempre que consumidas rotineiramente, até mesmo impedem o desenvolvimento de pedras nos rins.